Dia 15 Quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela sumi na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com a engenho da vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido O medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai quem disse o que eu vi Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela sumi na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com a engenho da vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido O medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai quem disse o que eu referi Meu parceiro Cláudio Bebby Vip Só toca Tiaguinho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descer o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Padreira fala não um pouco Esperando um pouco Preser o gostoso Em nome de Murilo Soares M.S. Prado Do Energie ocean Gra… São Paulo.. Ce 투 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara? Bateu a hora de camar, suar Eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim Cê gosta é dar conquista Ah, e agora quando eu fico nessa casa? O sorriso, o choro do rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preserro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro do rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preserro gostoso Essa aqui, se tá difícil amar É pro cara beber e chorar Só no amarelo e com gelo É Tiaguinho Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair E como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa O nome dela é Marcelo Cervejaria Dois Irmãos Abração pra galera de Porto da Folha Só no amarelo e com gelo Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair E como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Em nome de Murilo Solares MS Produções Tiaquinho Tiaquinho Estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Tiaguinho começar a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Não digita Alô Tarsis do Acordeon Que sucesso meu irmão E eu sei Que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Tiaguinho começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Arrocha vídeos, minuto da música, palco da música, tamo junto Toca Tiaguinho Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se tu for tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado o mundo, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado o mundo, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não E já sabe né Se tá difícil amar Então vamos beber e chorar Chama Tiaguinho só no Amaralho e o Cujê Bora ver parceira de Vajunha Só no Amaralho e o Cujê Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Seria você, a outra, uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É como nos velhos ditados Se tá difícil amar Então vamos beber e chorar Chama Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra, uma filha sua Duas Uma seria você, a outra, uma filha sua Duas Uma seria você, a outra, uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Só não amarelo e o congelo É Tiaguinho Sucesso do meu parceiro Tiago Aquino Só não amarelo e o congelo Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só você Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Agora meu parceiro Cláudio Resseguros do Eu sou o Cogni Ricardo, sítio do bem Chama Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Alô meu parceiro Vítio Fernandes Essa sucessa tá no repertório Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Você passava que eu tô no meu lado Enquanto cê liga Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu vou bem, agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente, pra fuder com a minha vida Pra saber sem dar de amor, aí cê liga E pra testar meus sentimentos, força uma recaída Ferra meu relacionamento, aí cê liga Só pra bagunçar minha mente, pra fuder com a minha vida Pra saber sem dar de amor, aí cê liga E pra testar meus sentimentos, força uma recaída Ferra meu relacionamento, aí cê liga Aí cê liga Ivan, rei dos acessórios Chama Tiaguinho Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente meto o louco na cidade se é moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pelas cidades Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Meu parceiro Neto, inimigo do fim Bora João Vitor Galera da Baixada Santista Eu já borrei batons pelas cidades Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade O nome dele é Divá Júnior C10 Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu apareço com vestido sexy Pose long nex pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Isso é Tiaguinho, só no amarelinho Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu apareço com vestido sexy Use long nex pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Repertório novo Chama Tiagoinho Parceiro Fabrício Cedro ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê Eu minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que a net tem muita festa Vou caída no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Fui erro Esse aqui eu deu acerto Fui erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Se tá difícil amar Então vamos beber e chorar Essa Jairo de Zé de Noca gosta, viu? Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê Eu minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que a net tem muita festa Vou caída no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Fui erro Esse aqui é meu acerto 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 Fui erro Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Fui erro Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Galera dos paredões Empurra o Tiaguinho aí Só não amara ali o congelo Cleiton, CD Esbancadão Estação do Arrocha Bora meu parceiro, acerto o News Foi coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando você sorriu você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio da rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É o 999135887 Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece Portal do Arrocha Alex Gravações Bora cacaceiros Foi coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando eu corri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio da rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É o 999135887 Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece Em nome de minha galera de Minas Gerais Nazareno Evani Enzo Andréia Pode largar pra lá É no churrasco Só no amarelo e o congelo E aí Renilson Chama Lucas e o Antenor Porque o churrasco essa semana é por minha conta Tá tudo pago meu irmão Sem por cento ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Beijão pra mim A galera do fã clube da Baixada Santista Meu fã clube de Sergipe estourado Chama Tiaguinho Sem por cento ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Sucesso pra trocar os paredões, meu irmão Tiaguinho, sol no amarelo Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que já é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou a ele é o bem Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a molinha no chão Não tenha dúvida Quem, ah, te traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a molinha no chão Acabou sua dúvida Papa, tudo lanches Respeita o Matheus Soares Só no amarelo e o congelo Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que já é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou a ele é o bem Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a molinha no chão Não tenha dúvida Quem, ah, te traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a molinha no chão Acabou sua dúvida Bora, Murilo Soares MS Produções Quer conhecer uma pessoa? Termine com ela É bem rapidinho, espere um pouquinho Já chega a conversa Ela fala pra um que fala pra outro Que fala pra você E a gente descobre que foi livramento E deixa lhe sofrer E é por isso que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já entendi Você já falou Agora vou te responder Uai, não era eu que não prestava Uai, não é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, é você que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Ela fala pra um que fala pro outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer E é por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já entendi, você já falou, agora eu vou te responder Uai, é você que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, é você que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Como é que eu ia adivinhar Que ela tava ali sorrindo, bebendo só pra superar Eu fui me envolvendo sem nem perguntar Se tava ocupado esse seu coração Se já tava pronto pra outra relação E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ela recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ela recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando este alguém Eu tô amando este alguém Ela me diz que já esqueceu Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ela recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Sucesso do Pabllo Essa é apaixonada demais Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Deve tá com a TV ligada olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando E enganando o coração Mas você não me engana Tá amolhando o travesseiro Mas era pra tá amolhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pabllo? Pabllo Oh 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 Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem? Se tá ouvindo o papo, deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem? Se tá ouvindo o papo Deixa de caô Arrocha na Ilse de Zé Toca Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje a sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada a amar alguém só por duas horas Agora você tem casa e a minha mãe cê vai chamar de sogra Rapariga agora é meu amor 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 O nome dele é Marreta Divulgações Jandinho C.D. está de A Bahia E o meu parceiro Jandinho C.D. estão juntos Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje a sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada a amar alguém só por duas horas Agora você tem casa e a minha mãe cê vai chamar de sogra Rapariga agora é meu amor 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 J.N. Divulgações Colocando tudo do Diaguinho aí nos paredões Tiaguinho no amarelinho com gelo Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Mas quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Tiaguinho e Rafinha Big Love É por liberdade Para pra pensar quem foi que perdeu Duvido você encontrar alguém como eu Mas foi você quem quis assim Que o nosso amor um dia chegasse ao fim Para pra pensar que foi eu quem perdeu Duvido encontrar alguém assim como eu Duvido encontrar alguém assim como eu Mas foi você quem quis assim Que o nosso amor um dia chegasse ao fim Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Mas quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Olha eu aqui de novo sendo feliz Cadê você que não está perto de mim Te dei o meu amor Te dei o meu amor Você não soube dar valor Agora chora pelos cantos Porque perdeu seu grande amor Seu grande amor Seu grande amor Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Mas quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Mas quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Mas quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Quem perdeu foi você Não fui eu, não fui eu Eu, não fui eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Legenda por Sônia Ruberti